Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos lá! Meus amigos, temos mais uma ação da China em relação à mineração de criptomoedas. Bom, dessa vez, a Comissão Central de Inspeção Disciplinar, o CCDI, principal órgão no combate ao suborno do governo da China, expulsou um funcionário do alto escalão do Partido Comunista na província de Jiangxi, por suposta corrupção ligada à atividade de mineração de Bitcoin. As informações são do South China Morning Post, em publicação nesta semana. Segundo o jornalista Colin Wu, referência na cobertura do mercado cripto chinês, Tianui, de 59 anos, também teria sido preso. As investigações revelaram que Tianui abusou de seu poder para estimular empresas a se envolverem em atividades de mineração de moeda virtual que não estão em conformidade com a política nacional, disse o CCDI nesta semana, segundo Morning Post. Agora, o Wu deve enfrentar a corte chinesa. Tianui, que tem 59 anos, deverá enfrentar agora acusações de conspiração contra o governo, abuso de autoridade, suborno, obstrução judicial e decadência moral, que é quando uma ação fere os valores morais de um país. Mas, pessoal, só para a gente lembrar, em setembro deste ano, o governo chinês iniciou uma nova onda de repressão às criptomoedas no país, dando continuidade às proibições que já impôs ao setor no passado, proibindo a mineração, o comércio e acesso ao sistema financeiro de intermediadores. Acerca da mineração, o argumento foi também sobre os esforços da China para atingir as suas metas de carbono neutro. Com a imposição do governo da China, grandes empresas de mineração de bitcoin começaram a migrar para outros países, como os Estados Unidos. De acordo com um estudo recente da Universidade de Cambridge, os Estados Unidos se tornaram líderes globais na indústria de mineração de bitcoin. Ainda segundo o jornal, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, a principal agência de planejamento econômico do país, disse às autoridades provinciais em todo o país para limpar o setor e garantir que as instalações de computação em empresas estatais e instituições públicas não fossem usadas para atividade de mineração. É, meus amigos, parece que a coisa só esquenta no país da dentadura vermelha, se é que vocês me entendem. E dane-se mesmo a vontade da população ou qualquer vestígio de democracia ainda existente. E realmente, se a gente para para voltar no tempo, não é surpresa quando a gente lembra o tipo de ideia que a China tem em relação às criptomoedas, uma vez que elas são o extremo oposto do que a política desse país representa. Ou seja, são descentralizadas. Bom, eu acredito que vai ser muito difícil banir totalmente as criptomoedas, tanto em relação à trade, quanto à mineração e outros afins. Porque eu acho que quando algo fica tão restrito dessa forma, acaba tendo a valorização multiplicada, principalmente para aqueles indivíduos que estão dispostos a infringir a lei. Bom, mas vamos acompanhar os próximos episódios. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curte, deixe um comentário e até mais. Então, se inscreva no canal, ative o sininho.